O que é a Universidade Estadual do Ceará? Meu nome é Moisa Medeiros, sou assistente social, mestre de políticas públicas pela Universidade Estadual do Ceará, atualmente cursando doutorado em Serviço Social Novo Federal do Rio de Janeiro e professora do Instituto Federal do Ceará, Campos Iguatú, de Serviço Social. Venho atuando na área da infância há seis anos, a gente vem discutindo medidas socioeducativas e socioeducação. O debate da socioeducação está na ordem do dia, tendo em vista os últimos acontecimentos no nosso país em relação à redução da maioridade penal e nós vimos um retrocesso no âmbito das políticas públicas para a infância e adolescência com a manobra política que foi feita pela Câmara nesses últimos dias em relação à redução da maioridade penal. E falar de socioeducação é dizer que nós colocamos a socioeducação como uma estratégia historicamente constituída a partir do Estatuto da Criança e Adolescente de todas as legislações internacionais, como sendo uma estratégia de pensar políticas públicas para a criança e adolescente, políticas públicas que devam garantir às crianças e adolescentes do nosso país o acesso ao acesso às condições dignas de vida, de sobrevivência e de existência. Então, quando se coloca a redução da maioridade penal como sendo a solução para a criminalidade no nosso país, mais uma vez a gente esquece do conjunto de desigualdades que a nossa sociedade brasileira vem sofrendo ao longo da sua história. E a gente responsabiliza os indivíduos pela condição socioistórica de desigualdade as quais eles foram colocados. Então, falar de socioeducação é dizer que nós temos, mais uma vez, o Estado responsável por esses adolescentes que cometem atos infracionais. Então, falar de socioeducação é falar de políticas públicas, de acesso a direitos, de acesso a garantias. Embora saibamos que dentro de um sistema como o nosso, desigual, a socioeducação ela vai ser uma forma de garantir que os adolescentes acessem o mínimo de direitos dentro desse sistema desigual, mas que não será e nunca vai ser uma alternativa sozinha que sozinha vai garantir a redução da criminalidade. A gente sabe que ela não é a porta principal desse processo, ela é um dos fatores. E a gente sabe também que numa sociedade desigual como a capitalista, a criminalidade ela vai continuar existindo porque é uma inspiração da questão social. Então, o grande debate é que precisamos superar essa ordem societária, precisamos pensar em outras formas de sociabilidade. Tendo em vista que, se pensarmos o número de atos infracionais cometidos ultimamente, os atos infracionais cometidos pelos adolescentes são contra o patrimônio, são contra a propriedade privada. Então, os próprios adolescentes estão dizendo pra gente que esse sistema é falido. Que a criminalidade diz pra gente que o sistema capitalista é falido. Então, a questão não está em culpar o indivíduo pela sua condição, não está em dizer que o indivíduo é responsável pela criminalidade, ou pelo aumento da violência. A responsabilidade está no sistema e na forma como estamos conduzindo esse sistema. Então, o debate sobre socioeducação é necessário e é necessário ser fortalecido. As medidas socioeducativas precisam ser fortalecidas e não se recrudecer a punição para adolescentes. Porque se eles cometem atos infracionais é porque esse sistema favorece o cometimento desses atos infracionais. Então, a responsabilidade é do Estado, é da sociedade e é da família. Nesse sentido que a gente vem debatendo e tentando fortalecer as medidas, principalmente em meio aberto, que a gente sabe que encarcerar não é a melhor saída. Sou Antônia Lima Souza, promotora de justiça da Infância e Juventude, com atribuição e tutela coletiva na capital do Estado do Ceará, está vivenciando uma profunda crise na execução das medidas socioeducativas. Hoje, vivenciamos uma superlotação nas medidas de internação provisória, nos centros educacionais de internação provisória, com um quantitativo imenso de adolescentes oriundos do interior do Estado do Ceará e uma subocupação dos centros de medidas de liberdade, de sem liberdade no interior do Estado do Ceará, nas quatro unidades, Iguatu, Juazeiro, Grateus e Sobral. Então, como nós temos uma superpopulação na capital, os meninos e essa superpopulação nos centros educacionais de internação provisória, hoje, contemplam tanto a internação sanção, como a internação definitiva, como a internação provisória. E com um percentual, três vezes o valor da sua capacidade, os meninos não são atendidos de forma a garantir o atendimento na saúde, na educação e na assistência, esporte e lazer. Ou seja, os adolescentes estão aprisionados num sistema não sócio-educativa, como o Sinase prevê, mas vivenciando uma situação de aprisionamento sem a garantia dos direitos. hoje é emergente que o Estado adote providência no sentido de que o adolescente que cumpre a medida de em meio fechado consiga compreender que a sua conduta é prejudicial e compreenda o teor da sua sanção, mas também compreenda e ressignifique a sua conduta. E essa ressignificação é o grande desafio, porque como o atendimento está acontecendo hoje, isso não irá fatalmente acontecer e o garoto retorna para a sociedade de uma forma piorada, com uma tendência a novamente infracionar e tornar-se um ciclo vicioso, finalizando com as estatísticas da letalidade em que o Estado do Ceará é a cidade de Fortaleza, é a capital número um em violência contra crianças e adolescentes, principalmente com foco nas juventudes. Eu gostaria de dar um posicionamento em relação à proposta de redução da maioridade penal. É dessa vivência profissional, assim, mais de 25 anos, não é? Não que eu seja insensível à dor de quem perdeu, adquirido, foi vítima das ações de violência praticada pela adolescência. Sou sensível, né? E em solidariedade. Agora, acho muito perigoso a gente estar querendo decidir o futuro de uma geração, mas, aliás, em premissas emocionais, se ele é com a imprensa. Deixando de lado, totalmente, a questão da justiça social. Foi muito oportuno de ser votado. Eu vi a professora Luísa, quando ela fala das violações dos direitos historicamente diferenciadas por essa população. E aí a gente vê também, assim, a fala da doutora Antônia, que tem um diário lógico e uma atuação muito eficaz, assim, verdadeira na política e que é com essas ações, assim, de fiscalização, de proposições dentro da lei, de interdições das educacionais, que é as que nós vamos ter que encaminhar. Claro que é um caminho muito longo ainda, né? Mas que a gente deve, assim, eu me recorto muito, que me mostra também a visão italiana, assim, a questão da autofia, né? A cada passo que você quer, eu já tenho mais dessas, que a gente nunca perca a esperança. E acredito na socioeducação, né? Do jeito que está proposta, que é a psilásema. Agora que as pessoas compreendam, né? Bem que, assim, a gente atua no final de um ambiente que está no fracasso de todas as políticas. E aí, de novo, a pessoa tem que entender se poderia pegar, mas não tem um sorriso. Então, teve toda a ação e omissão do poder público e de vários outros agentes, tipo os deputados, que contribuíram para isso, né? E aí, como você vai inserir, no nosso papel, enquanto é reinserção social, como você reinsere o que nunca foi inserido? Fica essa questão. Mas, assim, a gente discute isso com os meninos. Nós temos a nossa, assim, até convidei o pessoal para ver muito quem que participasse. É incrível a percepção dos outros. Eu assisto a feira lá, aprendo muito com eles na Assembleia, na Assembleia da Comunidade Social, que vem de ver a percepção deles, inclusive sobre redução. E, assim, juntos também, não é aquele olhar do coitadinho, assim, e descobrir com eles, né, possibilidades de reinserção fora da prática de delito. Porque é uma imposição também dessa sociedade. Você só é o caro se você tiver o último, né? E a gente entra nessa luta, só que a gente tem os tapões de crédito, né? As atividades deles. E a gente tem os tapões de crédito, como seja, backwards press.